Mostrem do que são capazes Mostrem do que são capazes Mostrem do que são capazes A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Depois a ter a fotografia e está a ter o Mário. Porquê que está a ter o Mário? Porquê que está a ter o Mário? O mínimo é que o Mário não sabe. Se tem que pensar uma hora, se não faz a diga de cima. É uma obra nova. Ou seja, não era nenhuma visão. O momento de a gravidade está no estilo. A dar o nome de roupa. E então para a praia. Aaaaaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 Aperta a mesma coisa 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 Aperta a mesma coisa